Meu nome é Luciana Luna, eu sou da PAI de Guarantá do Norte, sou voluntária, estou aqui falando para o Mato Grosso Pais da importância do Nota MT, desse programa Nota MT, da importância das instituições também estarem trabalhando a favor desse programa porque nosso município que tem 35 mil habitantes, já fomos contemplados no primeiro sorteio com 7 ganhadores no segundo sorteio com 11 ganhadores, e assim, a PAI com isso recebeu, porque lá a nossa instituição que é gastronada é a PAI nós recebemos o fato de 1.300 reais, que são muito para a nossa instituição, que é uma instituição filantrópica que vem de doação então você que trabalha na instituição, você que ajuda a instituição, vão trabalhar em cima do Nota MT porque 25% fica para o seu município, da arrecadação, então é bom para o seu município, bom para a sua instituição e bom para você e você também, assim como eu no sorteio passado ganhei 500 reais, você também pode ganhar então programa ó, programa que está valendo, principalmente no interior do estado, gente que é difícil às vezes não ter CPF, ah, eu aqui não tenho CPF, mas vamos começar a exigir, vamos começar a cobrar dos gestores municipais ó, loja tal, não está emitindo CPF na nota, vamos começar a cobrar das associações comerciais e nós conseguimos um Brasil melhor, né? Música Música